Eu ainda sinto o seu cheiro aqui na cama Que me faz lembrar momentos de amor E tudo que a gente passou Momentos felizes que juntos passamos Isso nunca vai sair da minha mente Lembro o teu sorriso, me pego o choro Atenção, Juazeiro! Ela vem cantar comigo! Gabi Lima! Amor, tatuagem que ficou Amor, tatuagem que ficou Fica sem vocês Não dá, não dá pra nós Amor, amor Não sai, te amo demais Amor, tatuagem que fica Sem vocês, não dá pra nós Cadê o gritinho de Gabi Lima? Que bom! Que saudade! Amor, Juazeiro! Que saudade eu tava de vocês Eu ainda sinto o seu cheiro aqui na cama Que me faz lembrar momentos de amor E tudo que a gente passou Passou! Momentos felizes que juntos passamos Isso nunca vai sair da minha mente Lembro o teu sorriso, me pego chorando Juazeiro! Juazeiro, mãozinha lá pra cima Pro lado, pro outro Diz! Diz! Amor! Te amo demais Amor, tatuagem que fica Sem você, não dá mais Amor, tatuagem que fica Em mim não sai Te amo demais Amor, tatuagem que fica Sem você, não dá mais Amor Não sai Te amo demais Amor, tatuagem que fica Sem você, não dá mais Não dá mais